Olá pessoal, meu nome é vocês, meu nome é Leandro Viega, estamos no canal Cartões de Crédito à Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoções na cervejaria Aspe. Eu vim até aqui à cervejaria Aspe para mostrar para vocês o lançamento da cervejaria aqui em São Paulo, na zona oeste do Shopping West Plaza e falar para vocês das promoções que tem com os cartões de crédito, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de cervejaria e quais são as promoções com os cartões que vocês podem usar aqui e ganhar benefícios utilizando na cervejaria do Shopping West Plaza, tá certo? Já peguei meu kit aqui na cervejaria do West Plaza, na cervejaria Aspe, já passei o meu cartão, já fiz essa compra aqui no kit que eu gosto de cerveja especiais, né? Logicamente que eu tive um descontinho, já já vou tomar um cafezinho, vou passar o cartão também aqui na cervejaria eu vou tomar um cafezinho já já e vou tomar um Shopping preto também, que é o black, mas eu quero falar com vocês dos Shopping que tem aqui na cervejaria Aspe também. Então, são seis tipos de Shopping especiais, tá? Que com sabores, tá? Bruno, por gentileza, quais são os Shopping que meus inscritos do canal aqui saber que na cervejaria Aspe, quais são os sabores? O Pils, tem a Nirvana, tem a Ipa, tem a Trigo, que é a Vice, o Black, que é a Estúdio, P.U.E. P.U.E. e a P.U.E. P.U.E. são seis tipos de Shopping que podem degustar aqui, é isso? Nós temos na Trigo e na Caneta. Pessoal, dá uma olhadinha que está acabando de sair para os clientes da cervejaria, a Caneta de 600ml, olha que maravilha que é, essa é a Pilsen, né? Isso. Gente, é um bar descolado, aqui já esteve a Pepe e Neném, a Geise Arruda, a galera do Big Brother Brasil e agora o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Olha que maravilha, é, esse Shopping Black, né? Olha que cremoso, né? Olha que maravilha, esse Shopping Black, olha o creme, que delícia, né? E eu sou o sabor de churro, vocês já devem saber que eu gravei aqui na cervejaria anterior aqui ao Shopping, a cervejaria Depassa e hoje nós estamos na cervejaria Aspe, né? Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, não tem dinheiro rodando aqui para mim, foi realmente um vídeo exclusivo que eu estou fazendo para vocês, para que vocês entendam um pouquinho de como usar o cartão de crédito ganhando desconto e eu vou mostrar para vocês quais são os descontos usando aqui na cervejaria Aspe, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Música Então nós estamos aqui na cervejaria Ashley, tá? Aqui vocês conhecem o pessoal que já apareceu no nosso 100 mil inscritos do canal. Então eu estou aqui com o William, o William e o Eddard, que são os proprietários da cervejaria que vocês acabaram de conhecer. Nós vamos bater um pouquinho, um bate-papo rápido, para vocês entenderem um pouco mais e os descontos que nós vamos ter para vocês aí no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Comigo aqui o Joquinha e o Lipinho também, acompanhando a gravação aqui na cervejaria. Então a gente vai trabalhar com o pessoal que está inscrito no canal. Aquele que vier com cartão Visa, Master, a gente vai ter 10% de desconto. Aqui no almoço, happy hour, o que for. O cliente que for inscrito, pode vir que a gente vai ter uns 10% na compra. Falou que é do canal Cartões de Crédito Alta Renda, vai ganhar 10% pagando nos cartões de crédito ou débito, né? Qual o cartão que está valendo? Qual é a variante do cartão? Qualquer uma? Qualquer uma. Gold, vinte, qualquer uma. Gold, plátina, vinte, black, internacional. Então qualquer cartão que você vier aqui na cervejaria, passar, falar, olha, eu vi no canal Alta Renda, eu quero desconto 10% nos cartões que você tem aí, certo? Com certeza, certinho. A loja abre aqui de que hora a que hora? Então a loja aqui, ela abre às 10 da manhã, de segunda a sábado e fica até o último cliente. Geralmente até meia-noite, uma hora, dez horas, depende do movimento. E sábado e domingo? De sábado, não, até sábado, né? Segunda a sábado é das 10 da manhã à meia-noite, uma hora da manhã. É, da manhã. Domingo a gente abre meio-dia e também fechamos 10 horas, 9 horas da noite. Depende do movimento. Isso, depende do movimento. Feriado é a mesma coisa. Feriado é a mesma coisa. Vocês percebem que o bar, parece que nós estamos em uma praia, né? Tem os ombrelones em cada mesa, cobertura aqui toda, né? Dentro da loja também tem um espaço mais aconchegante. Temos a lojinha, chope, e esse cardápio variado, né? Que eu vou pedir aqui para o Linha mostrar para a gente. O cardápio variado da choperia, né? Cervejaria Ars. Olha que bonito, gente, o cardápio, a qualidade. E os produtos que eles têm aqui. São cervejas artesanais, especiais, porções, chapas, lanches. E bem descolado o cardápio, a forma que é. E cada chope, né? Com o seu tipo de copo, né? E as cervejas variadas aí, né? Drinks também eles têm. Bebidas não alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Whiskies, né? Caipirinhas, caipiroscas, caipissaques e por aí afora tudo que tem de bom, né? Gente, tem uma promoção muito da hora aqui para vocês que vierem pagar com seus cartões de crédito Visa, Mastercard, em todas as variantes. Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity. Se vocês vierem aqui na cervejaria pagar com esses cartões, olha bem, qualquer variante está valendo então. Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity. E falar, e falar aqui para o Edgar, para o Willian e para o outro Willian que vocês são do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vocês vão ganhar ainda um brinde surpresa. O que seria, Edgar? Eles vão pagar, vão falar, eu sou do canal Alta Renda, quero 10% de desconto e vou ganhar o que ainda mais? Outros clientes que vierem até a cervejaria e falarem que é inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda já vai ganhar 10% de desconto no final da conta. pagando os cartões de crédito com o Leandro que acabou de passar para vocês. E também vão ganhar uma tulipa de presente. Olha que legal. Uma tulipa cheia? Cheia. Vocês mesmos escolhem. Escolhem o sabor. Então vocês vão ganhar uma tulipa, olha bem que legal, uma tulipa de chope, de presente com sabores, você escolhe qual. Então está valendo, vale a pena vocês virem conhecer aqui, usar o cartão qualquer variante que é um bom, quantos restaurantes de São Paulo te dão esses benefícios? Aqui está ganhando ainda. Tem o almoço, tem o happy hour e tem o horário noturno. Está valendo para qualquer horário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente Leandro Conhecendo Lugares. Aqui hoje a cervejaria Pub Ash, um shopping articulado. O endereço eu vou deixar embaixo do vídeo, um link com o endereço, com o e-mail, com o Facebook da cervejaria, o telefone, o Instagram. Está certo? E vocês podem ligar, fazer reservas, happy hour, tem promoção de pacotes também para grandes empresas, para vocês que querem comemorar aniversário, festa e por aí vai. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus!